Se liga, olha hoje aí onde nós viemos entregar a cesta ó, se liga rapa, não é fácil não mano, nós vamos chegar daqui a pouco, beleza? Estamos chegando daqui a pouco, isso aqui é uma área de ocupação, né mano? Descolou esse pessoal aqui, estamos chegando daqui a pouco, então é um terreno bem difícil de chegar, só de que nós temos um, qualquer um paleo adventure, Obrigado? Porque esse moscau ó, cai lá embaixo mano, aí os caras falam, é ser lucro, você tá dirigindo, tá filmando, fica tranquilo que eu tô devagarinho, beleza? Mas eu acho da hora compartilhar isso com vocês, um pouquinho né mano, um pouquinho do que a gente, do que a gente vive né mano? Infelizmente os meus parceiros estão trabalhando hoje, e eu tô nessa missão sozinho aqui, enquanto a tia Ana, tia Nisse e tio Nuri estão lá na ONG separando pra outras pessoas, beleza? Beleza? Ó, e aí nós, para essa missão rapa, mas assim que eu desembocar aqui as cestas, eu gravo pra vocês, tá bom? Se você puder, fortalece alguém mano, o bagulho tá louco.